Beleza aqui, vamos lá, será que foi? Uou, a casa dele! A casa dele não tem chão, mano! E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft! E no vídeo de hoje, galera, vocês sabem né mano, vocês sabem que no vídeo de hoje eu estou aqui na casa do Krone Então vocês já imaginam o que eu vou fazer, mano, porque não tem graça, vocês sabem que não tem graça Se eu não tirar um dia pra trollar o Krone, mano, na semana não tem graça, não tem graça, vocês sabem que é legal E deixa aí nos comentários, Iago, você pode trollar o Krone fazendo tal coisa Deixa nos comentários aí galera, o que vocês querem que eu trolle o Krone Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafio pra vocês também Então ó, eu vou contar até 3 e antes que eu abra ali ó, o baú que tem na casa dele Eu quero ver quem consegue se inscrever aí nos nossos canais Deixar o like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar nos comentários Hashtag dia da trollagem Hashtag dia da trollagem nos comentários Lembrando que quem comentar vai ganhar aquele super coraçãozinho que todos vocês merecem Então estão preparados? Está preparado? Então vamos lá galera, e é um, e é dois, e é três, e vamos lá Tu, 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 abriu o baú aqui do Krone e tu Acabou o desafio, acabado, e vocês podem ver Então, galera, deixa eu explicar pra vocês O Krone foi pescar, ele foi pescar e me deixou tomando conta aqui da casa dele Daí eu logo imaginei, nossa, eu vou trollar o Krone com alguma coisa Aí eu abri o baú dele e vi logo essas enderpeels, enderpeels Daí eu pensei, o que eu posso fazer com o enderpeel? E eu andando ali na cidade, galera, eu vi uma máquina vendendo uma captura de base Uma captura de casa, que é um mecanismo que a gente consegue capturar essa casa do Krone E eu falei, nossa, vou trollar o Krone, vou capturar essa casa dele e vou colocar no penhasco, meu Ah, eu só quero ver a cara dele, galera Eu só quero ver a cara dele quando ele chegar aqui e ver que a casa dele sumiu E aí a gente vai levar a cara dele pro penhasco Só que é o seguinte, a gente vai precisar de mais coisa Então, ó, vamos pegar aqui a enderpeel Ó, a gente vai precisar fazer essa aqui, ó, essa cápsula aqui vazia Então vamos precisar de três ferros, um botão e uma enderpeel Então eu já vou colocar aqui, ó, isso daqui pra sapa, gente, fazer um botão Vamos pegar isso aqui, porque a gente vai ter que minerar alguma coisa A gente vai ter que conseguir ferro, vou pegar isso aqui Bom, isso aqui não... ó, vou pegar isso aqui E vamos atrás, galera, de três ferros E... ó, vamos mostrar aqui pra vocês Uh, aqui, cheio Isso aqui, galera, esse item aqui é captura de base Eu vou precisar de quatro camuflagens que a gente só consegue com aquele villager high-tech Aquele villager cyborg E isso daqui é pra melhorar a nossa cápsula Pra conseguir, a gente conseguir aumentar o volume que ela consegue capturar as coisas Então vamos fazer o seguinte Vamos atrás de... ferro Que eu acho que tem uma... uma... uma caverninha aqui, galera, vamos ver Ui, aqui, achei Eu achei a caverninha Então a gente vai precisar... Ai, tem um zumbi aqui Tem um zumbi aqui Vem, vem, pega fogo Pega fogo Toma Pegou fogo Ai, que o bicho tá bravo Toma Toma, mano Ai, suco Que o bicho tá bravo, mano Acho que eu vi aqui... Já tem aqui Bom, nossa, ainda bem Já pensou se a gente encontra mais desses zumbis aqui? Ai, ai, que isso? É morcego? Sai daqui! Pronto, beleza, pronto Pera aí, vamos colocar isso aqui? Ó, isso aqui já foi Vamos colocar isso aqui pra... Vamos fazer um botão Vamos fazer um botãozinho, pronto Então, agora só falta... Só falta assar os... Os ferros E a gente conseguir... Camuflagem Camuflagem A gente vai ter que... A gente vai ter que ir atrás dos villagers Vamos ver se a gente acha robô aqui, ó Villager robô Tem ali Achei, encontrei Encontrei um villager Nossa, mano Mas eu... Pior que esse villager aqui Ele é mais forte que o zumbi Nossa, eu esqueci Nossa, e algo que você é cabeçudo Eu vou ter que voltar ali Galera, rapidinho Vamos voltar aqui pra pegar a armadura Pra eu não... Eu não... Eu não apanhar feio, né? Porque se eu apanhar desse... Desse... Robô, vai... Ô... Que isso? Você tá invadindo a casa do Crone? Bom, a casa é do Crone mesmo, então Deixa ele aí Deixa ele aí Só não faz sujeira, viu? Ô... Cabeçudo Fecha a porta aí, mano Vamos lá, vamos lá Eu saí E o papagaio entrou, mano Nossa Vamos, vamos Aqui, aqui Aqui, já dá pra ver Já dá pra ver o... O villager O villager robô Venha Venha Cadê? Venha Venha, meu amigo Venha Você tá me vendo? Eu sei que você tá me vendo Venha Venha pra pancada Venha Que não tenha mais Toma 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 Minha prenda Tuxi Tuxi Toma Toma Ai, cara Nossa, pensei que tinha alguém atrás de mim aqui Toma Toma Que o bicho é forte Que é só, mano Toma Toma, caiu Caiu Nossa, caiu uma camuflagem só, mano Nossa, que eu vou ter que... Nossa, que eu vou ter que... Tem que dar camuflagem pra dar e vender, mano Tem mais aqui? Beleza, tem mais um aqui, ó Toma Toma Tuxi Toma Toma, mano Peraí Peraí Toma Não, só não posso cair na lava, mano Se ele cair na lava, ele moeou Toma 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 Tuxi Toma Toma Toma, meu amigo Tuxi Tuxi Pronto Cadê? Esse aqui não caiu nada Ah, não, caiu aqui Beleza Vamos lá, vamos ter que... Nossa, que a gente vai ter... A gente vai ter que pegar esses... Um monte desse aqui Porque só pra conseguir a captura de base Nossa, só pra conseguir a captura de base São quatro camuflagem, galera Oh, peraí, que tem outro ali Nossa Toma 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 Tuxi Toma Pronto Foi, 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 foi Cadê, cadê? Aqui Vamos lá, vamos lá Beleza Toma Toma Caralho, mano Que o bicho é forte, mano Toma Toma, você vai... Nossa Olha o cobo Olha o cobo Beleza Quatro Já dá pra gente comprar a nossa captura de base E agora Nossa Nossa Que eu vou precisar de mais uns três desse, mano Toma 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 Beleza, beleza Vai tranquilo Vai tranquilo Toma Ixi Perdi, mano Cadê? Cadê que caiu? Cadê que caiu? Meu amigo Perdi, mano Lascou Ai, quase caí Nossa, mano E a gente que foi parar? Cadê? Cadê? Nossa Lascou, galera Moeou, moeou de tudo Agora Eu perdi o negócio Eu perdi Nossa, mano Pior que eu achei Será que era o último? Nossa, mano E agora? Agora Ixi Cadê, cadê? Agora eu vou ter que ficar meia hora procurando esperar Esperar spawnar de novo Essas tranqueiras Desses Villages Desses robôs Pra poder pegar mais, mano Nossa Consegui as nove camuflagens, galera Agora é só a gente comprar Aqui a nossa base de captura Cadê? Ó Conseguimos Aqui a base de captura E agora Nossa, mano Eu vi o item errado, mano Nossa, velho É Ele vende por ferro, mano Eu confundi, galera Eu pensei que era o contrário Eu pensei que pra comprar aquilo também era camuflagem Peraí Vamos ver se aqui na vila a gente acha algum ferro, né, mano? Aqui Vamos ver Uh Aqui Nossa, quanto ferro Quanto ferro Eu acho que isso daqui dá Vocês vão entender pra que a gente vai usar isso aqui, galera Qual é a importância desse negócio aqui Vamos comprar aqui, ó Cadê? Ó Ferro aqui Beleza Mais um aqui Nossa Que agora a gente vai ter florzinha pra dar e vender Essa florzinha aqui a gente só consegue no Nether ou no End, galera Eu não lembro Ele não vai acreditar que foi a gente que fez isso, galera Ó, vamos lá Então Vamos pegar isso aqui, ó Peraí Vamos pegar esse daqui Aí, pronto Vamos Tuque E Fechou O que foi isso? Foi trovão? Vocês escutaram? Caramba, mano Eu acho que vai começar a relampejar Que vai começar a chover Então vamos rápido, galera Porque se começar a chover O crony vai Já já ele aparece Ó, vocês estão vendo aqui, ó Que Se eu pegar isso aqui A gente só consegue capturar uma casa 3x3 Então não dá A casa do crony é muito maior Colocando isso daqui A gente aumenta o espaço, galera 9 Eu acho que tem que ser pelo menos 15 Cadê? Vamos ver Ó, 15 15 15 eu acho que dá E agora a gente precisa posicionar 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 Eu acho que aqui Aqui dá certinho, galera Vamos posicionar Aqui, ó Beleza Vamos colocar a nossa captura de base aqui Vamos acionar ela Acho que será que tá acionado já? Hum, tá acionado já, galera Vamos fechar a porta aqui Fechar a porta E vamos ver se realmente tá funcionando Se eu fiz direito Aqui a captura, galera 1, 2, 3 e Vamos Uh Vai ter que ser em chão mesmo Vai ter que ser em chão Vai ter que ser em chão Ele vai ficar muito bravo, galera Agora vamos Ah, eu tenho que levar a captura de base, né? Será que Precisa da captura? Ah, não Eu consigo reposicionar aqui Vamos lá, galera Vamos subir aqui Agora vamos subir Vamos subir Ele vai ficar muito bravo Vamos subir aqui Agora Tomara que dê Tomara que dê papo aqui em cima do penhasco, né? Tomara que dê papo aqui em cima do penhasco, mano Vamos lá Põe aqui Põe aqui Nice, nice Estamos chegando Ah, mano Vamos colocar em cima do penhasco aqui Será que dá, galera? Ó, vamos jogar aqui, ó Vamos jogar aqui Jogar aqui em cima do penhasco Pera aí Eu acho que vou ter que quebrar isso aqui Quebra mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho aqui Beleza Ó, eu acho que agora dá pra gente Encaixar a casa dele aqui Não, mano Pera aí Um pouquinho mais pro lado Pera aí Ali Tá nóis, hein? Ó, vamos Nossa, que a gente vai Pera aí Vamos ter que tirar Essa tranqueira aíada daqui, ó Tira isso daqui Isso daqui tá Atrapalhando, mano Beleza Aqui Vamos lá Será que foi? Uou A casa dele A casa dele não tem chão, mano Pronto Jogamos a casa dele aqui Jogamos a casa dele Agora eu quero ver A hora que ele chegar Ele fala Iago Você jogou minha casa Será que Nossa, será que vai despencar Essa casa aqui, galera? Tomara que não despenque Porque se despencar a casa dele aqui Ele vai ficar muito bravo comigo, mano Fora que eu esqueci o chão Da casa dele Nossa, ele vai ficar bravo Cadê minha casa? Nossa, ele chegou lá Ele chegou lá, galera Pera aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, mano Calma aí Que susto que eu tomei, mano Pera aí Cadê? Acho que ele tá lá em casa, galera Ô Olha aí, olha lá Ô, crony Ó Iago Tudo bom? Não Minha casa sumiu Sua casa sumiu? Como sua casa sumiu, minha amiga? É, sua sumiu mesmo É que eu pensei em colocar ela Num lugar melhor, mano Você Que isso? Que barulho é esse? Foi um passarinho Você não viu ali? Ah, achei que era o frango aqui Não, vem cá Vem cá Vou te mostrar Um lugar muito melhor Que eu posicionei sua casa Eu achei que lá Tava muito perigoso, sabe? Então eu coloquei em um lugar Que ninguém vai te incomodar Mas pera, pera Que... Que isso, mano? Por que você fez isso? Cadê o chão? Não, mas é a casa dele, mano A casa dele lá em cima, mano Cadê o chão? Oi? Por que minha casa tá furada? Ah, aí você que é demais, né? Além de eu levar a sua casa Pra cima da montanha Você queria que eu levasse com o chão? Ah, não Você tá zoando comigo Por que você fez isso? Eu não queria isso, não Crony Você não gostou da sua casa Em cima do penhasco? Ninguém vai conseguir te ficar aí Não, ó Tá cheio de cápsula Aqui ainda no chão Ai, trolei Caramba, mano Corre, galera Que ele vai ficar muito bravo Crony Bom proveito pra sua casa, meu amigo Ó Aqui, ó Se você quiser depois colocar ela no bolso Fica aí, mano Falou, cara Você vai ver